Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim falar de um assunto diferente, eu já tenho um vídeo parecido no canal, mas é do outro ano. Então eu vim dizer pra vocês como foi o meu dia dos namorados ano passado e é uma dica de como surpreender seu namorado bar marido. Gente, essas dicas são mais pra como surpreender seu marido, dia dos namorados bar marido, tá? Esse vídeo eu vou mostrar fotos e dicas do dia dos namorados do ano passado, esse ano eu não sei como vai ser porque meu quarto tá todo em reforma e meu marido não vai deixar eu ficar colando coraçõezinhos na parede com fita dupla face, porque nós estamos a pintar agora e a dupla face tava tão... sabe, ela foi tão filha da mãe que ela ficou a marca. Mas talvez eu acho que esse ano não vai ter dupla face, eu vou ter que inventar outra coisa, mas vamos lá o vídeo e chega de blá blá blá, eu vou deixar as fotos de tudo passando aqui pra vocês terem uma ideia melhor, tá bom? Gente, primeiro de tudo eu tento reinventar. No dia dos namorados eu tento fazer uma coisa diferente, sabe? E assim ó, eu tento sempre me concentrar no meu quarto, pra quê? Pra mim não gastar, pra gente não sair pra jantar, pra gastar dinheiro, pra não gastar em outras coisas que a gente pode reunir tudo num lugar só. A gente pode sim fazer uma data importante, fazer uma coisa legal, que fique na lembrança, mas não fazer exageradamente mais do que a gente possa gastar. Vocês entendem, né? Quem é casado entende que gasta muito mais pelas coisas de casa e tem muita conta pra pagar e tudo mais. Então são boas as dicas pra quem quer economizar, tanto namorado quanto casado. Mas, bom, como eu falei pra vocês, eu tento reinventar. O que que eu fiz? Eu coloquei a minha cama pra cima e montei uma barraca dentro do meu quarto. Sim, vocês estão vendo a foto agora da minha barraca, vídeos e fotos que passarão aí. Bom, a barraca eu fiz a letra S, que é o meu nome, e a inicial do meu nome, e a inicial do nome dele que é David, do meu marido. Então, assim, eu coloquei colado na barraca e coloquei em volta pisca-pisca. Ficou muito legal. Com a luz apagada, eu vou mostrar pra vocês como fica no vídeo. Olha só, gente, que legal que fica. Ficou demais. Ficou uma ideia diferente. Gente, a barraca, ela é muito legal. Ela é bem grande a que eu tenho. Eu já tinha em casa, então eu não precisei comprar. Ela é bem espaçosa, então a gente colocou aqueles colchonetes mesmo de acampar, que a gente já tinha comprado por causa dos retiros da orquestra. Então, assim, coloquei. Coloquei um travesseiro com coração e partituras, que é o que ele ama, e coloquei outros travesseiros pra compor a barraca. Ficou muito legal. Coloquei cobertor, tudo bem legal, tá? Do outro lado eu tenho uma cômoda, como vocês estão vendo aí. Eu joguei um pano branco em cima da cômoda e coloquei três quadrinhos com frases que eu peguei na internet, bem decorativos, bem legal. Vocês estão vendo aí cada um deles. E ficou uma coisa bem colorida e ficou bem legal as frases. Coloquei uns cartãozinhos que eu vi na internet, dia dos namorados, e escrevi coisinhas pra ele, tá? Então ficou bem legal. Coloquei um vasinho com água e com velas flutuantes. Nossa, ficou muito lindo esse cantinho. Eu gostei muito desse cantinho. Então, assim, eu trouxe uma mesa de plástico, coloquei no cantinho da minha varanda, que tem no quarto, coloquei dois puffs, se eu não me engano, e coloquei velas em volta. Fiz de papel cartão um coração, como se fosse um suplaste. Eu sou suplaste, eu falo suplaste, não sou suplaste. E comprei dois suplastes vermelhos pra botar embaixo. Pra quem não sabe, suplaste é aquele negocinho que fica embaixo do prato, sabe? Pra quando cair sujeirinho, cair ali. Comprei vermelho, tá? Paguei R$7 na van, foi muito baratinho. Comprei as taças vermelhas, preta, e outra que ela é transparente com um coraçãozinho rosa. Então, assim, muito lindo ficou, tá? Ficou muito fofo o cantinho. Em cima eu fiz um fiozinho, assim, com um monte de coração. Tipo, eu queria fazer uma cortina de coração, mas não deu certo. Então, eu deixei pra lá, porque não tinha tantos corações, assim, eu usei muito EVA. E detalhe, tá? Eu queria corações brilhosos. Então, assim, eu fui burra porque existem EVA já brilhosos, era só cortar. Não. Pessoa que tem que dificultar, fiz um monte de coração no EVA vermelho. Peguei, comprei cola, comprei glitter. E fiz os corações verde, dourado, azul. Eita, ficou uma belezinha, sabe? Ficou bem... Ah, gente, ficou, ficou. Foi, foi. Então, assim, na parte da comida, eu fiz pra tomar café, bolo de cenoura. Fiz umas coxinhas que já vem prontas, você compra congelado só frita. Então, bolo de cenoura, a coxinha. E a gente tomou com café. No almoço, a gente comeu lasanha. Na janta, a gente comeu empadão e torta salgada. Então, assim, foi tudo eu que fiz. São os pratos preferidos dele, por isso que eu escolhi esses pratos. E comprei salgadinho. Doritos, Huffles, Fandangos, que é o que ele mais gosta. Então, de comida foi basicamente isso. Sobrou muita comida porque eu fiz bastante, tá? Mas a gente comeu no outro dia e tava muito gostoso. Muito bom mesmo, tá? Então, assim, a gente assistiu filme, a gente escolheu os filmes bem legais de comédia. Não, nossa, foi muito bom. E tava muito frio, foi muito legal. Que daí começou a chover um pouquinho e daí se saísse pra comer não ia dar certo, sabe? Então, assim, foi um dia muito legal. A gente comemorou no sábado, tá? Porque o dia dos namorados foi no domingo. Foi muito legal. No outro dia a gente foi dar um passeio na praia. A gente deu uma andada. A gente olhou o mar. E foi muito legal. A gente não gostou tanto porque as coisas eu já tinha. E ele gostou muito, gostou muito de tudo. E ele fica feliz. Ele fica muito feliz quando eu faço coisas diferentes. Esse ano ainda eu tô meio indecisa porque eu não sei o que eu vou fazer porque eu não posso colar nada. Então eu tenho que dar uma pesquisada aí. Mas logo, logo eu venho trazer dicas pra vocês de como foi meu dia dos namorados e tudo mais o que eu fiz. Essas são umas dicas pra você cuidar mais do seu relacionamento. Dar um empurrãozinho assim, sabe? Sabe aquela coisa de você se importa, de você fez, sabe? Cada detalhezinho foi você que fez. Então, isso aí. Procura ver o que ele gosta, o que ela gosta. Procura saber comidas. Não é só o dia dos namorados. Ah, vamos numa pizzaria, vamos jantar e deu, acabou, sabe? Ah, ou comprei um presente pra ti, tá bom. É o ato de você fazer, sabe? De você se importar. Eu acho isso bem legal. Mas esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de avaliar o vídeo. Me conta aqui se vocês têm algumas dicas aí pra mim fazer o meu dia dos namorados esse ano. E é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!